Bom dia a todos aí na Serra com toda essa intensa programação. E a gente vai ver agora no telão a previsão para o dia de hoje. A Luma falou como é que está o tempo agora, né? Vamos ver aqui no nosso mapa a previsão para a região da Serra, aqui no estado, tem risco de chuva. Já choveu hoje de madrugada em Vacaria, teve chuva fraca por lá e pode voltar a chover. Mas não quer dizer que vai chover o dia inteiro. Pelo contrário, como agora o tempo está seco lá em Caxias, ele deve continuar seco e voltar a ter um pouco mais de umidade ao longo do dia. Mas a probabilidade maior é que o tempo nem prejudique todas essas celebrações, toda essa programação prevista para hoje lá em Flores da Cunha, em Farroupilha e outras cidades da região. Tempo instável com máxima de 18 graus em Caxias do Sul, sol alternado entre nuvens e talvez chuva em alguns períodos. Em Gramado, máxima de 17 graus. Em São José dos Ausentes, máxima de 16. E em Vacaria, máxima de 17 hoje à tarde. Bom, para a Serra é tempo instável. Vamos ver agora a previsão para todo o estado, para você se preparar para o dia de hoje. É só a Serra, Litoral Norte, região metropolitana, e essa faixa do norte mais próxima a Santa Catarina, até Santa Rosa ali pertinho da Argentina, que pode ter chuva em alguns períodos do dia. E ela só deve ser um pouquinho mais forte na área mais pertinho de Santa Catarina, aqui, pegando, por exemplo, Erestim. Mas o resto do estado, olha, região central, fronteira oeste, campanha, sul, grande parte até aqui do litoral também, não tem previsão de chuva para hoje, sol variando com algumas nuvens ao longo do dia. As temperaturas máximas que vão aparecer para a gente aqui são parecidas com as de ontem. Em alguns lugares pode ter uma sensação de um pouco mais de friozinho na rua, por causa da umidade e também da nebulosidade, é o caso da metade norte. Máxima de 20 graus em Cruz Alto e em Santa Rosa, 19 em Uruguaiana, máxima de 23 em Santa Cruz do Sul e na capital, máxima de 21 graus hoje à tarde. O tempo vai continuar instável no Rio Grande do Sul amanhã, mas os detalhes mais tarde aqui no Bom Dia Rio Grande. E olha, usuários do transporte coletivo aqui de Porto Alegre tiveram problemas ontem. A linha T... A linha T... A linha T...